Nos últimos dias, chuvas torrenciais se abateram sobre a nossa região e residências foram prejudicadas com as águas da chuva, que invadiram residências e também comércio, causando um grande transtorno. Em Maringá, alguns lugares foram afetados com essa situação e em Sarandi não foi diferente. Residências em alguns jardins da cidade foram invadidas pelas águas e no Jardim Universal, porém, o estrago foi maior. Não bastasse a tragédia, pessoas acabam se aproveitando de uma situação como essa para tentar prejudicar ainda mais o semelhante. O indivíduo foi trazido aqui para a delegacia, foi ouvido e liberado, mas vai ter que responder um processo. Essa situação, se ele havia a intenção de furtar, ainda não tinha furtado, o que caracteriza, no mínimo, a violação de domicílio e por isso foi lavrado o termo circunstanciado e ele vai responder por essa infração em liberdade. Se ele talvez não soubesse que realmente morasse alguém ali, pode ser isso também, porque a casa estava sem ninguém, mas a informação de que águas haviam entrado na residência e as pessoas saíram por esse motivo, né? Exatamente. A casa, no momento, não era habitada porque as pessoas deixaram por conta de uma inundação recente. O que tem que ser feito, liberado, agora ele responde um processo com certeza, mas não preso, né? É um processo crime que ele deve responder em liberdade. O que tem que ser feito, liberado, agora ele vai responder em liberdade. O que tem que ser feito, liberado, agora ele vai responder em liberdade. O que tem que ser feito, liberado, agora ele vai responder em liberdade.